Então, nós vamos elastizar a cintura da nossa calcinha. Nós vamos começar nessa costura aqui, porque aqui a gente faz o acabamento com o lacinho. Então, nós vamos elastizar a nossa calcinha, começando na costura lateral, que nós vamos colocar o nosso lacinho aqui. Normalmente, o lacinho fica cobrindo o acabamento da costura, né? Então, ligando a nossa máquina. Vamos começar costurando por aqui. Aqui a gente só dá a direção, né? Não puxa a renda, não puxa o tecido. Aqui a gente vai cortar. Aqui a gente vai cortar a pontinha. O que sobrou, né? Que é onde vai vir até aqui. Agora nós vamos costurar até encontrar aqui. Na hora que encontrar, a gente faz o que? A gente levanta o pedal, o que? Tira o viés elástico pra fora, né? Tira a parte que já costurou pra fora e dá mais uma costuradinha. E aqui a gente corta. E aqui está, né? Nossa calcinha elastizada. Aqui onde vai vir o acabamento, a gente já pode, pode reparar aqui, né? A gente vai levar o acabamento, né? O final da costura. A gente acerta aqui direitinho. E a gente vai lá pra máquina reta zigue-zague. Fazer o acabamento aqui, né? O acabamento no final das costuras. E nós vamos costurar a parte do fio aqui atrás. Aqui nós vamos colocar o nosso ponto num zigue-zague, né? Nós vamos colocar no zigue-zague médio, não tão pequeno, não tão grande. Colocar aqui no 3,5. E aqui nós vamos colocar maior que esse pontinho que vem nela, a lateral. Um pouquinho maior. E nós vamos, da início aqui, da sequência... Essa máquina que nós vamos usar agora é a reta zigue-zague semi-industrial, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos costurar o fio, né? Na parte da base da calcinha, da cintura da calcinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui... Como é um tecido transparente, a renda é bem transparente, você pode costurar desse do lado direito ou do lado avesso. Nós vamos costurar o nosso aqui do lado direito. Pra você ver aqui que dá certo, porque a visibilidade é muito boa. Essa costura aqui do meio tem que estar junto com a costura do meio, né? E aqui vai ser mais ou menos um dedinho pra cima, essa parte do meio, né? A ponta, aqui essa pontinha, ela vai ficar no final, no acabamento da renda. Essa pontinha, né? Ela vai ficar aqui no acabamento da renda. Já no centro, ela vai ficar mais ou menos um dedo pra cima, tá bom? Então, aqui, eu tinha colocado, né? Deu uma saída. Então, vou colocar novamente. Aqui, pra poder não acontecer o que aconteceu comigo, é só baixar a agulha. Então, nós vamos costurar, né? Como eu coloquei aqui no ponto 3,5. Mas, pra gente iniciar, pra fazer o acabamento, eu vou colocar lá no 1, tá bom? Então, ligando a nossa máquina, um pouco pra frente, um pouco no retrocesso. E agora, a gente coloca no 3,5. E, segurando aqui no meio, pra poder não sair do lugar, nós vamos costurar. Nós vamos pegar a ponta, né? Onde fizemos o acabamento, lá no overlock. Não é aqui na beiradinha da renda, tá bom? Então, aqui a gente vai dar uma sequência aqui no zigue-zague. Aqui, a gente vai finalizar aqui na pontinha. Essa aqui já vai ficar na pontinha da renda. Chegando aqui no final. Chegando aqui no final, nós vamos pro acabamento de novo. Novamente, lá pro 1. Pra frente, retrocesso. Aqui, a gente, você pode tanto cortar, como arrebentar com a mão. Então, aqui, mostrar pra vocês o que nós costuramos. Se você quiser também costurar desse lado, também não tem problema, tá bom? Mas, quando o tecido é transparente, eu gosto de costurar desse lado, que a visibilidade é boa. Então, agora, nós vamos fazer o acabamento aqui, né? Nós vamos fazer um acabamento bem no centro, pra poder costurar, isso aqui não ficar levantando. E dar um reforço também. Vamos pegar bem em cima da costura. E aqui, nós vamos deixar no ponto 1. E aqui, nós vamos diminuir o zigue-zague. Colocar ele bem pequenininho mesmo. Pode ser nesse primeiro ponto. Aqui, a gente vem. Um pouquinho de retrocesso. E dar sequência. Chegou no final, um pouquinho de retrocesso novamente. E aqui. Aqui, nós vamos levantar a agulha. E eu vou arrebentar a linha. Só no zigue-zague, pode ser arrebentado. É bom que fica sem pontas de linhas aqui. Aqui, eu vou reparar essa ponta da overlock, né? Aqui, você pode arrebentar também. Se a sua máquina estiver reguladinha, se não tiver, ela vai só desmanchar a costura. Mostrar pra vocês como ficou. Não sei se vocês... Isso aqui, se você tem a travete, pode ser feito na travete também. Aqui, o acabamento ficou bem bonitinho, né? E agora, nós vamos reparar a ponta da linha dessa costura aqui também. Nós começamos aqui. O final, a gente já reparou. Agora, nós vamos fazer o acabamento na frente. Nós vamos fazer aqui um zigue-zague no final da costura, né? Eu deixo aqui, essa ponta do overlock, que eu gosto de segurar nela na hora do acabamento. Aqui, você retrocesse, né? Levanta. E pode ser arrebentada. Devolver a linha lá. E aqui, a gente vai também tirar o resto de linha e cortar a parte do overlock. O mesmo a gente vai fazer do outro lado. Bem no centro, bem no lugar da costura. Um retrocesso. E a gente já pega as duas linhas. E aqui, a gente vai tirar o resto do overlock. E agora, o acabamento do final do viés elástico. Aqui, você pode já diretamente colocar o laço, né? Ou pode fazer o acabamento. Eu gosto de fazer o acabamento primeiro. Vai que a pessoa não gosta do laço. Tem gente que não gosta de laço. Tira o lacinho e fica sem acabamento a calcinha, né? Então, aqui vem, faz o retrocesso. E agora, nós vamos colocar o nosso lacinho. Né? Já com a nossa calcinha toda pronta já pra vestir, né? Agora, a gente vem com o nosso laço. Esse modelo de calcinha, você pode colocar um laço aqui, né? No lugar do acabamento. E pode colocar um laço atrás aqui também, se você quiser. Esse modelo de fio. Nós vamos colocar dois laços na frente, que também fica legal aqui, né? Por causa do modelo. Se você for colocar um laço só, fica até legal colocar o laço grande, né? Mas, se a gente vai colocar dois laços, o laço grande vai ficar assim. Se a gente vai colocar dois laços igual eu vou colocar, nós vamos colocar do pequeno. Ok? Nós vamos colocar aqui no final das costuras. Então, observar aqui aonde vai tampar o acabamento da costura, né? E a gente vem bem no centro do laço. E bate o zigue-zague. Um pouquinho de retrocesso, pra costura não desmanchar. Arrebentamos a linha. E ficou assim. Agora nós vamos colocar do outro lado. Colocar dois lacinhos. Observar da forma que colocou um pra colocar o outro, pra ficar igualzinho. Então, pegou, né? O meio da costura aqui. Então, esse aqui também vai pegar o meio da costura. Um pouco de retrocesso. Então, estamos agora com a nossa calcinha prontinha pra uso. Aqui está a nossa calcinha, mostrando pra vocês o lado avesso. E aqui, o lado direito, né? Essa é a fio dental, fio duplo. Fizemos ela no tule e na renda, né? Esse é o lado de trás. E esse aqui é o lado da frente. Uma calcinha muito bonita, né? Campeã de venda. E a nossa calcinha, né? Como vocês observam, ela é de tamanho M. Pode esticar bastante, que as linhas não vão arrebentar. Nem a máquina tá reguladinha. Então, aqui está pronta a nossa calcinha. Então, vamos lá.